Fala galera, tudo bem? São todos bem-vindos ao canal da Velomotors Velocimps, para quem não me conhece eu sou o William Dia lotado aqui na Velomotors e a gente vai mexer agora em um painel de um GTR215 Ano 2010 que está aqui na Velomotors para a gente restaurar o painel de instrumento dele, tá? Está dessa forma aí, todo detonado, tanto a lente quanto o LCD E esse painel ele infiltrou água também e danificou partes eletrônicas do painel de instrumento aqui interno, tá? Os ponteiros não estão atuando Está dando uns apitos também de erro da injeção Vou até evitar ligar aqui para não complicar mais a parte lógica do painel Então aqui a gente vai realizar a desmontagem, vamos levar para o laboratório para restaurar, tá? E aí assim que eu tiver resultado, eu posto para vocês aqui como é que vai ficar o painel de instrumento desse GTR montadinho aqui para o cliente, tá? Esse aqui é um dos primeiros modelos 2010 E a gente vai restaurar esse painel, deixar ele como novo aí para o cliente curtir Final de semana e feriado aí na represa igual ele gosta, como relatou para a gente, tá bom? Segura aí pessoal, vamos lá Então galerinha, o painel já está pronto, tá? Restauramos ele Tela trocada, motores de passos que estavam estragados também dos ponteiros, tá? Placa consertada Comunicação de chave, ok, tá? Está sendo testado no nosso módulo, o nosso módulo está marcando 100 horas E é isso aí, agora é só montar, trocar a lente e colocar lá no gente, vamos lá Tá pronto galerinha, vamos lá conferir, o painel de instrumento já está instalado Trocado o lente, feito o reparo necessário, trocado a tela do computador de bordo, os dois motores de passo Vou mostrar para vocês agora ele funcionando, vamos lá Então tá aí pessoal, lente nova, tá? Tiramos aquela lente rachada Dois apitos, beleza É isso aí E é isso aí, funcionando agora como original de fábrica pessoal E é isso aí galera, precisou de manutenção em painéis de instrumento da linha Sidor Sidor, Yamaha, Kawasaki, qualquer painel de instrumento de jet ski Pode entrar em contato com a Velomotors Velocinho Você pode estar encaminhando o seu painel por correio ou transportadora Ou trazendo o jet ski aqui para a gente realizar a desmontagem, montagem e restauração do painel de instrumento, ok? Você que não é inscrito no canal da Velomotors, inscreva-se Deixa aquele like no vídeo para dar aquela fortalecida Ative o sininho as notificações E um forte abraço a todos E um forte abraço a todos